Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Jacson, serviculadora profissional e designer de sobrancelha. Hoje eu vim trazer um vídeo muito pedido lá no meu Instagram. Se você não me segue, já vou deixar aqui embaixo para você ir lá me seguir. E este vídeo é sobre o meu estoque. Eu sempre recebo muitas perguntas de como eu faço o controle do estoque, a quantidade que eu tenho hoje é mais de nada. E realmente, antigamente, eu não trabalhava com essa quantidade de estoque que eu vou mostrar para vocês, devido à pandemia, os valores oscilando muito. Então, é necessário a gente ter esse controle, até porque se a gente deixar de última hora, acaba saindo bem mais caro. Então, vem comigo! Bom, então, dando início ao estoque, temos aqui a marca Depilbella Camomila com Calêndula. Esta cera, pessoal, é uma cera preferidinha minha. Eu ainda não tenho vídeo no canal, porém, eu vou estar fazendo em breve, certo? Review sobre ela. Pode observar que temos bastante quantidade dela. Aqui embaixo temos de Dark Chocolate, apenas uma quantidade, porque logo, logo vai sair review no canal. Depilbella Chocolate Branco também são todas prêmios. E esta pequenininha de própolis e mel também. Logo teremos vídeo no canal sobre uma resenha dela. Vindo para cá, temos a marca Starpil. É também uma marca que eu estou amando utilizar, certo? Mas a minha preferida continua sendo Camomila com Calêndula. A Blue já tem vídeo no canal, certo? A Rosa eu ainda não fiz, mas em breve vou estar postando. A de Mel também já tem vídeo no canal e a de Hortelã também. São excelentes ceras. Ótima marca. Vindo para cá, são os rolões da mesma marca Starpil. Este aqui é o de mamão. Já tem vídeo no canal também, certo? De como fazer e a técnica certinho para não deixar essa hematoma nas coxas. Então, este é o de mamão. Estou usando bastante. Estou amando este rolão. Aqui temos vários rolões diferentes de chocolate, este rosa, de mel, Hortelã. Tudo para fazer teste, viu? Aguardem! Esta tapoeira eu uso como abastecimento, certo? Para mim não ter que ficar quebrando cera. Então, eu já deixo tudo prontinho. Temos a rosa e a de camomila. Talco. Estes são tecido falso, que logo, logo eu vou postar a diferença para vocês, certo? Acompanhe. Aqui temos a de stringente. Vários a de stringente. Óleo removedor. Tudo Depilbela. Este aqui é um geocamante que eu adoro usar. É de aloe vera. Ele não arde a pele. Então, como pós aí, ele super hidrata. Temos aqui para fazer teste este da Depilbela. Chá verde. Também para acalmar a pele. Estes queridinhos eu estou usando. Estou ainda fazendo teste. Logo mais, vou estar postando o que eu estou achando. Este também tem ação calmante. E temos aqui um pré-epilação com essência de cravo. Também estou testando. Então, muitos produtos aí da Depilbela para testar. Temos aqui este azuleno. Também muito recomendado pelas grandes epiladoras, né? Também já estou fazendo teste. Este aqui é para amenizar a vermelhidão. Aquela pele que fica bem sensível, sabe? Ele está sendo ótimo. Estou gostando. Mas ainda está em teste. Temos também mais de alcalmante. Este aqui é o de calêndula. Também estou fazendo teste. Mais rolon. Este já é da Depilbela. Também vou fazer teste. Geralmente, eu gosto de usar o tradicional, que inclusive já acabou. Preciso pedir mais. Aqui temos calcinha descartável. Quase não uso. E o papel da termoseira, da Starpil. Ele também é um papel bem diferente do que eu tenho o hábito de usar. Também vou estar colocando a diferença no canal para vocês, tá ok? Aqui são os descartáveis. Muito cotonete. Muito agudão. Estoque grande, porque usa bastante. bastante. Aqui a gente pode ver, ó. Aqui é uma caixa cheia de cotonete. Não acaba mais. E o algodão também sempre compro em grande quantidade. Aqui temos estoques de rena, que eu inclusive preciso aumentar o estoque. Renaglance, que é uma rena que eu amo de paixão, castanho escuro. Temos castanho médio, preto, dela e dele. Dela e dele eu gosto muito do castanho médio para loiras. Tem vídeo no canal sobre finalização de rena, certo? Em breve eu pretendo fazer a aplicação de rena. Tem já de preparação de rena. Este é o meu queridinho removedor, que inclusive a finalização de rena é feito com este sabonete removedor maravilhoso da Glance. Temos estoque de linha. Linha, não gosto de comprar em grande quantidade, porque ela dura bastante. É muita touca, que eu gosto de usar. Álcool, esse aqui é um gel 70, 5 litros também, que eu gosto de deixar um estoque grande de álcool. Temos microbrancho para uso de alinhamento de rena. Logo, logo eu vou fazer vídeo de como eu alinho a rena, tá bom? Amo o microbrancho. Escovias descartáveis, que vai para cliente. Copos de depilação. Temos aqui bastante, porque usamos. esse aqui é de 120 ml, bem pequenininho, super atende, o grande desperdiça muita cera e a gente precisa fracionar, né? Para não contaminar a cera da termoseira. Temos luva. Luva no estoque está pouco, porque olha, pensa numa bichinha difícil hoje em dia, viu? A luva, pessoal, antes da pandemia eu comprava por 13 reais a caixinha de vinil. Porém, depois da pandemia, olha, se você pesquisar muito, consegue achar a 80 reais, mas geralmente é mais de 100, viu? Então aqui tem um rim, viu? Temos água micelar a rolé. Essas daqui, da tampa preta, são bifásicas. Amo trabalhar com a bifásica, principalmente para fazer o mapeamento, porque ela pigmenta melhor a linha com o lápis dermatográfico. Temos ela normal também, essa é zero resíduo para limpar a pele. Então eu gosto sempre de usar as duas. Eu gosto de usar a rosa também, normal, sem ser a bifásica. Eita, fizemos strike aqui. E aqui temos lenço... lençol de maca descartáveis. Temos bastante. Vem 15 em cada saquinho. Aqui temos 4. Papel também de maca descartável. Esse é 50 por 50. Fica um pouquinho pequeno para minha maca. Eu ainda quero comprar o maior. Esse aqui também, a gente, tudo descartável, viu? Vocês viram que o estoque que eu tenho maior é de depilação. É um estoque que eu atualmente, né, consegui fazer e o próximo vai ser o de sobrancelha. E logo em seguida vou estar aumentando também os descartáveis. Então vamos por partes, ok? E aí, como você organiza o seu estoque? Deixa aqui nos comentários para eu saber como você organiza o seu estoque. Se você faz um estoque grande, né, ou trabalha aí com o estoque mais limitado. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo! E aí O que é isso?